Não adianta Daqui a pouco você se arrepende E vai ver que o teu caso sou eu É complicado demais esse amor Mas não tem jeito de acabar Um ficou viciado no outro De repente você vai voltar A gente já passou por muita coisa e superou As barras mais pesadas juntos a gente secou Você me conhece por dentro Até meu pensamento E tudo que sou Por mais que alguém te ame Eu te quero muito mais Ninguém pode fazer no mundo O amor que a gente faz E tem que dar certo porque Nos amamos demais Música 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 É complicado demais esse amor Mas não tem jeito de acabar Um ficou viciado no outro De repente você vai voltar Música A gente já passou por muita coisa e superou As barras mais pesadas juntos a gente secou Você me conhece por dentro Até meu pensamento E tudo que sou Por mais que alguém te ame Eu te quero muito mais Ninguém pode fazer no mundo O amor que a gente faz E tem que dar certo porque Nos amamos demais Música 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 Música